E o Honda Civic 2022 finalmente teve a sua cara divulgada e ficou pra lá de bonito Após muitos rumores e até de fotos de protótipo vazadas, finalmente a Honda apresentou de maneira extra-oficial a primeira imagem do novo Civic Agora a apresentação definitiva será já no próximo dia 28 e muitos entusiastas da Honda aguardam este grande evento O Civic pra variar ficou muito bonito como podemos ver aí no vídeo e com certeza vai agradar muita, muita gente Com um visual muito moderno e bastante clean, o Honda Civic segue sendo Honda Civic Eu particularmente gostei bastante, linhas modernas, super tecnológico, esses faróis da frente também me chamaram a atenção Muito, muito bonito mesmo Mas e você, o que você achou do visual do novo Honda Civic? Qual a versão do Civic que você mais gosta? Deixa a sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein? E assim que sair mais novidades sobre o modelo, eu trago aqui pra gente ver juntos Muito obrigado Obrigado Obrigado